A apresentação foi dividida em três etapas. A primeira delas foi um telejornal, feito por integrantes da abada e que trouxe informações importantes contra a discriminação. Depois, a história do sapo surdo reforçou ainda mais que, independente das dificuldades, todos são iguais. E, por fim, uma peça teatral que expressou de uma forma bem-humorada a falta de informação e de preparo da sociedade. O projeto Fazendo Arte com Teatro Surdo desenvolve talentos e traz a inclusão social de crianças e adolescentes por meio de atividades artísticas. O grupo é composto por uma psicóloga, uma educadora especial e uma professora de artes cênicas da Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos. O teatro é uma forma de unir a linguagem de sinais com uma imagem mais visual das situações. A professora de Libras, da abada, acredita ainda que é uma forma de diversão. Às vezes, as pessoas com deficiência auditiva são pouco tímidas, têm vergonha. E o teatro traz a oportunidade de eles se expressarem melhor e ajuda a valorizar e estimular algo que é importante para eles, a cultura. A professora de Amigos dos Deficientes Auditivos de Amigos dos Deficientes Auditivos.